Fala, meus amigos! Aqui quem fala é Afonso Alcântara, Omar Guimarães, Thiago Veras. E galera, nesse vídeo aqui, a gente vem fazer um convite bem especial pra você, em principal, se você é de Fortaleza ou se você é de outro estado e quer investir na sua educação em marketing digital, esse é o vídeo em definitivo, né? Com certeza. Não é, Omar? Isso mesmo. Preparamos pra você um evento aqui em Fortaleza que vai acontecer dia 4 de dezembro. Um evento que vai durar um período de 4 horas intensivas com ensinamentos em marketing digital. São palestras bem definidas, bem pontuadas, que vão apresentar pra você os pilares do marketing digital, o que é preciso pra que você possa alavancar o seu negócio com o marketing digital. Tudo que a gente aplicou no nosso campo de batalha, sem empreendedorismo de palco, só a realidade, só a nata do que realmente funciona, o ouro. Em conjunto aqui com o Eva Mar, com o Thiago Veras e o Lino Neres, nós formamos aqui a WGD Holding, que é uma empresa que fundiu várias agências de marketing digital, justamente pra trazer pra você novidades, eventos, investimentos na área de digital. E esse evento, né, Thiago, vai ser presencial. Acabamos aí essa loucura toda dos eventos online, né? Graças a Deus, agora podemos nos reunir presencialmente. Então, com isso, a gente decidiu criar esse evento. Conta pra galera um pouco aí, Thiago. O que vai rolar? E você também, Eva Magmaran. Acho que o principal, né, de tudo isso, pessoal, é o grande network que a gente vai ter lá, né? Isso. E assim, a possibilidade de a gente estar lá com vocês ao vivo, de a gente distinchar o negócio de vocês no digital, né? De conversar. E o que o Afonso falou. Lá não vai ter ninguém que é só apertado de botão, que vê o vídeo no YouTube, não. Isso. Lá é a gente que faz as campanhas aqui, né, da agência. A gente tem muito insight, a gente tira dúvida do outro, né? A gente tem também... Tá sempre disposto a aprender, então vai ser uma troca de energia muito bacana. Então a gente espera que vocês também estejam dispostos. Entendam, né? Principalmente que pra você crescer, pra você evoluir, você tem que investir, principalmente em conhecimento, né? O seu negócio sem seu crescimento, ele não vai pra frente. É verdade. Vai ser uma imersão, né? Bem conclusiva e bem objetiva, como o Afonso falou. Quatro horas, né? De uma imersão aí de um... Uma paradazinha pra um coffee break, né? É, vai rolar um coffee break bacana e tudo. Imersão muito legal, muito... Vai ser um resumo, assim, como o Afonso falou. Só a nata mesmo do que a gente aplica na rotina, dia a dia, no campo de batalha. Do que a gente faz, né? Do que a gente aplica nas estratégias de marketing digital voltadas pros resultados dos nossos clientes aqui, reunindo as três agências. A agência 467, do Thiago. A W Pro Marketing Digital, do Afonso, que já tá há mais de 12 anos aí no campo de batalha. E a Pro Web Marketing Digital, que é a minha agência, juntando essas três agências, pessoal. A gente atende aí em torno de 110 a 120, né? Clientes aí de vários estados do Brasil, clientes do Brasil também. Clientes do Brasil também. Clientes da Europa, clientes da América do Sul. Então, o que a gente aplica pra esses clientes, a gente vai mostrar pra você, que é dono de negócio, que é empresário, empreendedor, profissional, liberal, autônomo. A gente vai mostrar pra você o que você pode aplicar no seu negócio pra ter os resultados que os nossos clientes conseguem, né, Afonso? Isso. Em resumo, a gente vai pegar dessa galera todinha que a gente trabalha, o que funciona pra eles, o que funcionou pra eles, e vai entregar o ouro pra vocês de bandeja. Agora, Afonso, quanto é que vai custar isso? Galera, a bagatela de 147 reais. A verdade é que a gente não tá lucrando nada com esse evento. A ideia... Se você preferir, né, 12 de 15 e 20. 12 de 15 e 20, tá dando lá? De 15 e 20, é. A gente tá deixando o link aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para a nossa land page. Lá você vai entender um pouco mais do que vai rolar. A gente vai falar muito aqui ainda sobre o evento, mas vou deixar o link aqui na descrição. Você vai clicar lá, vai comprar direto no Simpla, vai imprimir o seu ingresso, e aí depois é só chegar lá no dia e a sua vaga vai estar garantida. É, a observação, né? Fala agora, Luizinho. Nós temos apenas 45 vagas. Nada mais do que isso e só. Então, vocês estão recebendo essa informação de primeira mão aqui, desse podcast que a gente tá gravando, né, Vomar? Isso. Vamos ratear o quê? Os patrocinados. Daqui vai sair os patrocinados. Então, essa informação tá saindo aqui no canal antes mesmo da gente divulgar para as pessoas, porque afinal de contas vocês são prioridade. Então, se você quer aprender marketing digital, quais são realmente os pilares das pessoas que estão no campo de batalha, que nesse caso somos nós, fazendo as estratégias, fazendo tráfego pago, estudando engajamento, essa é a ideia. Se você tá cansado de ir para evento onde o palestrante só tá lá para vender outras coisas, motivar, motivar, ou... Você já sabe, né? Ou vender a imagem dele, né? Ou vender a imagem dele, os prêmios dele. Pronto. Isso não vai acontecer no nosso evento indefinitivo. Isso não é o foco que deu o objetivo, né? É, então a gente quer levar realmente o ouro, que é para que você espere logo a próxima edição. A única coisa que a gente vai vender sim lá, é o quê? A nossa Masterclass. Nossa Masterclass. E você vai saber mais informações só se você tiver no evento, vai... Vai ser um... Como a gente vai falar, vai ser o nosso Masterclass, vai ser uma metodinha fechada, né? Isso. Então, é só para quem tá no evento que vai ter as condições especiais. Exato. A gente não vai abrir a Masterclass para quem é de fora. É só quem está no evento. É isso mesmo. Então, o objetivo é a gente mostrar para você o caminho das pedras. O que você deve fazer para alcançar os resultados que você tanto almeja usando o marketing digital, usando as redes sociais, usando os anúncios de tráfego pago, né? As estratégias de Google, né? Orgânicas, estratégias de Google Ads. O que você tem que fazer para alcançar os resultados de venda? Seja vendendo serviços, seja vendendo produtos, seja vendendo alimentos... Tanto para empresários como profissionais liberais, médicos, advogados. Assim, ah, Força, eu moro em São Paulo, vai ter transmissão online? Não, não vai ter transmissão online. Se você gosta desse conteúdo que a gente joga aqui para você, que é gratuito, né? No nosso canal, com certeza você vai gostar do evento. Temos uma pessoa que vai vir de onde? Vamos lá. Já? Reservado. Ela deu a entender que poderia, se programando, de vir da Holanda, de Roterdã, na Holanda, uma brasileira empreendedora que é nossa cliente, inclusive, que mora lá na Holanda, em Roterdã. E se prontificou a vir, né? De Roterdã, galera. Ela deu para cá, ela curtindo as passagens dela para participar do nosso evento e para dar o feedback do resultado do nosso trabalho, do que tem impactado lá, assim, no lado empreendedor dela, de quanto tem ajudado ela a trazer novos clientes, gerar da autoridade para ela. Ou seja, o que a gente tem feito para ela de resultado durante um ano e meio, um ano e dois meses que a gente está trabalhando no marketing digital dela, que ela já deu um up no Instagram dela, conseguiu muitos clientes e tem conseguido clientes com o Google, vendido pela loja virtual. Ela quer vir para cá, dar esse feedback e dar esse depoimento para o evento da gente para enriquecer o nosso evento. E por conta própria, hein? E se você está em Fortaleza, vai perder essa oportunidade. São Paulo, vai perder essa oportunidade. Hoje é muito fácil. Você entra no book aí, reserva um hotel rapidinho, um voo também, tudo online, sem problema algum. Venha, sim, para o nosso evento. Então, eu te garanto que você não vai se arrepender, tá? O conteúdo programado, a gente vai falar, por exemplo, eu vou falar do meu, aí eles vão falar aqui do deles. Eu, particularmente, vou falar sobre as plataformas do Google Ads, alguns truques muito importantes, do Facebook Ads, tá? E também, que no caso, né? Facebook Ads é do Instagram. E também sobre o TikTok ADS, que a gente já apelidou de TikTok ADS, né? Já vai entrar assim, né? Então, tudo isso eu vou falar. E tu vai falar o que, Thiago? A gente vai falar, principalmente, do posicionamento, né? Usando o Instagram, crescimento e engajamento, né? Tudo que a gente falou aqui, pessoal, dos resultados, vai perder muito do posicionamento, né? Se você não soubesse se posicionar na internet. Então, a gente vai falar dessa parte do posicionamento, tanto no Instagram, quanto no TikTok também, né? Algumas dicas que a gente vê, alguns testes que a gente vê fazendo aí. Pra vocês realmente se posicionar e, consequentemente, né? Conseguir os resultados que todo mundo aumenta. E o Eva Mar? Eu vou falar sobre estratégias, pilares pra conseguir resultados através do Market Digital. Pilares e estratégias. Quais são os principais pilares aí pra qualquer produto ou serviço conseguir resultados no Market Digital? E quais as estratégias que devem ser aplicadas? Exemplificando aqui, né? A gente tem clientes aqui que nos procuram, que são profissionais liberais, né? Educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Ou pessoas que produzem, sei lá, confeiteiros, boleiros, que não sabem o que fazer pra alcançar resultados além do Instagram. A pessoa tem lá os seus milhares de seguidores no Instagram e tem um WhatsApp lá com... É aquela história, né? Mas, além disso, ela não sabe pra onde ir. Aquela história, se não tiver os pilares, se for só um pilar, você vai o quê? Cair. Exatamente. Ela fica tateando ali em torno daquela coluna, daquele pilar, que é o Instagram e o WhatsApp. E ela não consegue sair dali. Isso. E a gente vai mostrar pra ela, pra profissionais como ela e como você, o mundo que existe além do Instagram. Isso. Vários pilares, várias estratégias que a gente vai entregar, né, Tiago? Que a gente vai revelar vários segredos escondidos, que muitos gestores de tráfego aí, muitos players famosos do marketing digital, não revelam pra você, porque eles querem vender algo mais. E a gente vai revelar nesse evento, por apenas R$147,00. Como o Afonso falou, a gente não tá ganhando, não tá lucrando nada. O evento é esse valor pra curtear o evento, né? Só pra pagar o aluguel da sala, o cross break, né? Só o som, iluminação, essas coisas aí. A gente quer mostrar pra você, o caminho das pedras, e pra você que é empreendedor, a gente vai mostrar que é possível e é capaz de você alcançar resultados através do marketing digital. Aí temos nosso outro palestrante que está aqui do lado, na parte da produção, que é o Lennon Neres, né? O Lennon Neres. Ele é o nosso diretor de arte aqui na WPRO, na WGD Holding, e ele vai falar sobre design gráfico. Então ele vai ensinar pra você alguns truques da ferramenta mais utilizada hoje, a mais fácil de todas, e em definitiva, a melhor, chamada Canva. O custo-benefício, sem dúvida, é a melhor, mais rápida, né? Então ele vai trazer aí os truques do Canva, vai trazer as questões de como criar postes que vendem, né? A questão do título, da cópia, essa coisa toda, ele vai passar pra vocês também nesse evento. Então, com essas informações em mãos, construímos aí uma edificação solidificada, que é o quê? Vender todos os dias. Então, vender todo dia é o que todo mundo quer. É o que eu quero, é o que a Valma quer, é o que o Tiago Veras quer. E é o que a gente já tem. A gente quer, mas já tem, né? A gente vai vender mais e mais, né? Agora a gente vai ensinar isso pra vocês. Essa é a proposta do MDE, Marketing Digital para Empreendedores e Profissionais Liberais, que profissionais liberais nada mais é também do que empreendedores. A gente vê que muitas vezes o médico, o advogado, ele não se considera um empreendedor, mas ele é um empreendedor. Ele paga aluguel, ele paga os impostos e tudo mais, e ele é um empreendedor. Então, você aí que é profissional liberal, não se esqueça, sem digital, sem marketing digital, não vai. Hoje em dia, no efetivo, não vai. Tem que abrir os olhos, né? Pra isso. É importante que toda empresa hoje tá onde? Tá no digital. Não tem nenhuma impressão. Então, você tem que estar lá. Nós, você sabe, nós também sabemos que uma das suas maiores dores é não conseguir vender e não conseguir os resultados. Que muitas vezes você vê o seu concorrente conseguindo, poxa, como é que ele tá conseguindo esses resultados? E eu sou um profissional tão bom, sou capacitado, meu produto é bom. Estudei, né? Estudei e eu não consigo vender o meu produto ou serviço através da internet. A gente vai mostrar pra você como sarar essa sua dor, como resolver esse problema. E a gente vai te mostrar de uma forma simples, que você não precisa investir milhares e milhares de reais, não. Com marca digital, com as estratégias que a gente vai te mostrar, com o conteúdo ouro que a gente vai entregar, você vai ver que é bem mais simples do que você imaginava, bem mais barato do que você sonhava, né? Você alcançar resultados, vender seus produtos. É. De forma simples, né? Às vezes o pessoal tem que me dizer, ah, é muita coisa, tá aqui, não, pessoal, é coisa simples. Isso. Que qualquer criança de 10 anos de idade... Eu não vou dizer que você basta ter um celular, não, mas tem que ter um notebookzinho. Um notebookzinho que você consegue fazer já muitas coisas. Não é aquela coisa que, ah, eu vou fazer em casa com o meu celular. Comprei um curso aqui, vou ganhar muito dinheiro só deitado com o meu celular. Não. Não, essa é a proposta. Isso aqui é pra quem já tá empreendendo, já tem teu negocinho rodando ali, quer vender mais, quer se posicionar. Então, você precisa estar com a gente nesse dia lá, dia 4 de dezembro, você tem que ir lá conosco. Se você está pensando que é proposta de ganhar dinheiro em casa, mexendo no celular... Fiquei no meu pra trás. 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 Esse vídeo, em definitivo, não é pra você. Se você não quer que o marketing digital entre pro seu negócio, esse vídeo não é definitivo pra você. Se você acredita que 147 reais é um investimento, esse vídeo, em definitivo, não é pra você. Se você acredita que o marketing digital é balela, em definitivo, esse vídeo não é pra você. Então, eu posso fazer uma lista de exclusão aqui enorme. Agora, se você é um empreendedor, acredito que o marketing digital, sim, é a tendência atual, que a mídia offline não é mais a mesma. E que você consegue aí, com 500 reais, mil reais por mês, fazer alguns patrocinados. E a partir disso, calcular um ROI de retorno de investimento. E você entende que é possível vender com posts atrativos. Que você entende que se você criar e construir os pilares, você vai criar uma edificação solidificada, pronto. Se sim, esse, esse, em definitivo, esse evento é pra você. Então, não perca a oportunidade de participar. É isso, Thiago. Exatamente. É assim, tem uma história do Bill Gates, né? Que ele fala assim, pra gente, quando é que você quer agora? Ela, quando é que você quer, né? É, na verdade, ele deu um check em branco, né? E aí, e a diferença, ela falou assim, a diferença é que quem quer aprender, nunca perde a oportunidade. Então, assim, foi lançado, né? O MD está aqui, vocês estão vindo em primeira mão aqui. A gente nem lançou os anúncios ainda. O anúncio é o dia 4, dá pra você programar bastante aí. Quem mora aqui, quem mora no interior, quem mora em outro estado, pra mim. A gente, realmente, vai entregar tudo que a gente aplica pros nossos clientes, nas consultorias, nas nossas assessorias pra vocês. E o mais importante de tudo que eu vejo, eu vim muito do network, né? Desde sim, eu sou amigo do Afonso já há muito tempo, então, cara, o network vai ser incrível. Você poder lá conversar com a gente, trocar ideia, né? É. Vou poder fomentar ali as nossas dúvidas, vai ser muito interessante. Então, é isso, galera. Galera, ó, o endereço para entrar e comprar o seu ingresso, é esse que está aparecendo na sua tela agora. O link também vai estar na descrição e nos comentários. Você só não muda de vida ou muda o seu negócio se você não quiser. Eu não estou te prometendo milagre, não. Você vai trabalhar muito. Mas eu vou te dizer como é que faz a massa do cimento, né, não, Evamar? Só mais um insight aqui, mais uma dica, né? Final. A gente vai trazer para esse evento, a gente vai mostrar resultados reais de clientes que conseguiram, né? Quases. Com pouco investimento, conseguiram os resultados que você tanto sonha em conseguir, que você acha que é muito complicado, que é impossível, que você precisa contratar uma equipe, uma empresa, ou investir milhares de reais. Mas, não, com um investimento baixo, com estratégia, inteligência, foco, né, planejamento e usando bem o marketing digital, você também pode conseguir esses resultados. Isso, e se quiser saber mais da Masterclass, você tem que vir para o evento. Não tem como saber da Masterclass. Você não vai encontrar em nenhum canto a escassez total. E o custo é igual o professor Raimundo, né? Desse tamanzinho aqui, ó. Chama. Desse tamanzinho. Beleza, galera? Assistam esses dois vídeos. É isso aí, né, Thiago? Estamos juntos. Se inscreve no canal, deixa o seu like. É isso aí. Não vai no site, não esquece de ir no site. Comenta aí, a gente... O link da descrição do evento, né? Vai estar nesse vídeo, na descrição desse vídeo. E esse vídeo também vai estar postado na própria Landpage que você vai abrir, você vai ver que esse vídeo está lá também. Fechou? É isso aí, gente. Valeu, galera.